Olá, alunos da EJA, bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Karine Brandão. A nossa aula de hoje tem como tema doenças relacionadas com o ar. Essa, né, é a nossa última aula para os alunos do estágio 4, né, dentro desse tema gerador saúde, certo? Então, nós continuamos, né, já falando sobre algumas doenças relacionadas com a água e agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças relacionadas com o ar. E aí, para dar as boas-vindas a vocês, eu trago, né, a figura de Alice Ball, que é química afro-americana, foi desenvolvedora de um extrato de óleo injetável, feito a partir do óleo de xalmogra, que era utilizado no tratamento de ranceníase, comumente chamada de lepra, tá? E foi também a primeira mulher e a primeira negra, né, mulher negra, a graduar-se na Universidade do Havaí e a obter um mestrado. Então, mais uma mulher para nós podermos, o que é reconhecer, reverenciar, não é verdade? E saber que existem muitas mulheres na ciência, né? E aí, para a nossa aula de hoje, né, falando sobre essas doenças relacionadas, né, com o ar, eu trago essa música de Sá Roriz, né, e Leonel Azevedo, que se chama Apanhei o Resfriado. E ela diz o seguinte, um trechinho dela, Pelo costume de beber gelado, apanhei o resfriado, que foi um horror, porém, com medo de fazer despesa, quis a franqueza e não fui ao doutor, para me curar de tudo quanto foram me ensinados. D, eu fui tomando e cada vez pior, e quem quiser que siga o tratamento, pois, se não morrer de cura, da cura ficará melhor. Então, aqui está chamando a atenção sobre o quê? Sobre o resfriado, né, que é uma das doenças relacionadas com o ar. Mas, é um tabu, né, vamos dizer assim, um tabu não, desculpa, mas uma fake news, né, uma crença que as pessoas têm que beber gelado é o que causa o resfriado, e não é o beber gelado que causa o resfriado, tá? É o quê? Essa contaminação a partir de partículas, de gotículas, de água, né, na nossa fala, às vezes alguém tosse próximo da gente, em ambientes mais apertados, fechados, e faz com que as pessoas acabem se contaminando através dessas partículas que estão no ar, né, de seres vivos, que, ou vírus, que podem nos causar alguma doença, como no caso aqui, o resfriado, tá bom? E aí, quais são os objetivos da nossa aula, minha prova? Primeiro, analisar os impactos das doenças veiculadas pelo ar e as principais metodologias para o combate desses problemas. Além disso, interpretar as condições de saúde da comunidade, cidade ou estado em que estamos, com base na análise e comparação de indicadores de saúde, como taxa de mortalidade infantil, cobertura de saneamento básico, em ciência de doenças veiculadas, de veiculação hídrica, que é o que nós estudamos na última aula, e atmosférica, que é o que nós estamos estudando hoje, e dos resultados de políticas públicas destinadas à saúde. E aí, eu trago essa primeira charge que diz o seguinte, doses contra a gripe seguem escassas, não temos vacina da gripe. E aí, o velhinho aqui, ó, essa tal de vacina da gripe, tá difícil de achar. E aí, o vírus aqui, ó, já eu tô facinho, facinho. Então, o que que tá acontecendo, né? O que que tá chamando a atenção aqui da necessidade da vacinação, né? Pra quê? Pra se prevenir contra o vírus, certo? E aí, uma crítica também sobre essa ausência, né? Houve alguns momentos de escassez, ou seja, estava com falta dessa vacina da gripe para ela ser disponibilizada para a população. Uma outra, né? Fila única para vacinação contra a gripe. A gripe tá matando, é melhor prevenir-se. E olha só o mosquito aqui. E esse mosquito é o mosquito, né? Seria a representação do mosquito da dengue, que causa uma outra doença, né? Que é a dengue. Então, que ele é o transmissor, né? Então, a gente está vendo aqui nessas charges o quê? Essa discussão e essa observação desses... A gripe, o resfriado, né? Dessas doenças que estão relacionadas com o ar, tá bom? Mas, minha própria, como a população pode se prevenir das doenças que podem estar escondidas no ar? E aí, para isso, a gente precisa entender um pouquinho quais são essas doenças e quais são essas doenças relacionadas com o ar. Então, essas doenças relacionadas com o ar, elas podem ser entendidas como aquelas doenças que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, têm a sua transmissão relacionadas com o ar. Nós estamos vivendo uma dessas doenças, vivenciando um momento histórico de pandemia. E nesse momento de pandemia, de Covid-19, nós já sabemos que a Covid-19, ela é transmitida através do ar, através do contato. E por isso, da importância do quê? Do uso da máscara, né? Pró e a importância da vacinação também. Minha pró quer dizer, então, que eu me vacinei. Estou vacinado, estou 100%, está tudo legal. Já posso terminar de me vacinar, tirar a máscara e sair por aí andando sem máscara? Não. Por quê? Porque a gente já sabe que existe um período para que o nosso próprio corpo se fortaleça, né? Desenvolva os anticorpos necessários para se prevenir e combater a Covid-19. Além disso, o vírus da Covid-19, além disso, a gente precisa ter a compreensão que, mesmo quem está vacinado, pode não sentir nada, mas pode ser um transmissor, né? Dessa, ter uma carga viral e ser o transmissor da Covid-19 para outras pessoas. Por isso, da necessidade do uso da máscara, tá? Pró e quando é que a gente vai se libertar dessa máscara? Porque eu acho horrível, porque eu fico me sentindo mal, mas é uma necessidade do momento e eu estou usando. Então, a gente precisa que a maior parte da nossa população esteja vacinada. E aí, só a partir disso, é que nós podemos ter, né? Esse processo de relaxamento com relação ao uso da máscara, tá? Até lá, a gente precisa utilizar a máscara por nós e pelas pessoas ao nosso redor, tá? E aí, Pró, a gente precisa entender também que essas doenças relacionadas com o ar, elas têm uma relação com os micro-organismos que vivem no ar, tá? Então, muitos micro-organismos podem passar de uma pessoa à outra através do ar. E a transmissão se dá por meio de gotículas de saliva. Então, a Pró tá aqui falando, mesmo que a Pró não perceba, ela tá liberando gotículas de saliva, certo? Não quer dizer que eu tô falando cuspindo, mas a gente, ao falar, a gente libera essas gotículas de saliva, tá? E essas gotículas expelidas pela pessoa contaminada, né? Quando ela tosse, quando ela espirra ou quando ela fala, isso acaba transmitindo esse vírus, essa bactéria, esse fungo, enfim, esse micro-organismo para outras pessoas que estão ali próximas, tá? E o que que acontece? As pessoas têm mais chances de serem contaminadas em ambientes fechados e em aglomerações. Por isso que, como nós já sabemos, né? Que a COVID-19, a maior forma, né? De transmissão da COVID-19 é através do contato, né? Através da fala, da tosse, do espirro, né? Desse ambiente aqui. Por isso a necessidade de não aglomerar. Por isso a necessidade de evitar ambientes fechados, né? Por quê? Porque são formas da gente ir se prevenindo contra esses micro-organismos, tá? E aí, existem algumas doenças, né? Que são transmitidas pelo ar. E a prova é falar um pouquinho sobre elas nessa aula de hoje. Então, algumas doenças aqui conhecidas, outras talvez não por vocês. Então, a gripe, o resfriado. Pró, mas gripe e resfriado não é a mesma coisa? Ha-ha! Não, não é a mesma coisa. E a gente vai entender um pouquinho mais na aula de hoje. O sarampo, a catapora. Desculpa, viu gente? Aqui é catapora. Rubéula, meningite, tuberculose, pneumonia. São doenças que podem ser transmitidas através do ar. Pelo ar, tá? E aí, quando a gente vem aqui, ó. A gripe. O que é a gripe, minha pró? A gripe, ela é uma infecção respiratória causada pelo vírus influenza. Certo? E quais são as formas de transmissão da gripe? Aspiração de gotículas, né? Liberadas no ar, liberadas no espirro, na tosse, né? Numa fala, numa conversa de uma pessoa contaminada, tá? Então, tem uma pessoa gripada, né? Com o vírus da influenza contaminado próximo de mim, por exemplo, aqui. Então, o que é que pode acontecer? Se essa pessoa tosse, essas gotículas, né? Essas partículas aqui, né? Que estão no ar, que vão para o ar e podem estar cheias de vírus influenza, elas podem me contaminar, tá? E aí, por isso do uso da máscara. E por isso da necessidade de hábitos de higiene, né? Por quê? Porque se eu lavo a mão, se eu uso máscara, se eu me protejo, se uma pessoa está gripada, o ideal é que ela não saia, né? O ideal, claro que a gente sabe que existem diversas condições, né? E existem diversas realidades. Mas se você puder ficar em casa, estou gripada, então fique em casa. Por quê? Porque senão você pode ser uma agente que vai estar transmitindo a gripe para todas as outras pessoas no seu trabalho, na escola, onde quer que esteja, tá? Então, são aqueles cuidados que a gente precisa ir tendo com a gente e com os outros, né? Com quem está ao nosso redor. E aí vem uma questão, ó. A gripe, ela é causada pelo vírus influenza. Só que o resfriado, ele é provocado por outros tipos de vírus, diferentes dos que causam a gripe. E não costumam deixar a pessoa muito fraca. Porque a gripe, ela acaba causando uma debilidade no corpo, né? Fisiológica na pessoa, maior do que o resfriado, tá bom? E aí, existem alguns sintomas para a gripe. Secreção nasal, coriza, tosse com catarro, dor no corpo, febre, né? E aí vem aqui, ó. Todos os vírus respiratórios, todo vírus respiratório pode gerar um quadro assintomático ou com poucos sintomas. Mas mesmo nesses casos, é possível transmiti-lo. Então, mesmo que eu esteja com gripe, por exemplo, né? E eu não esteja sentindo todos esses sintomas, eu ainda assim sou um transmissor dessa gripe. Aí a gente pega esse mesmo exemplo da gripe, vamos pegar aqui o exemplo da Covid-19, né? Por mais que eu esteja assintomático com a Covid-19, eu posso ter, ser, o quê? Um transmissor da Covid, né? Um transmissor dessa doença, certo? Por quê? Porque às vezes eu não sinto nada, mas por estar aglomerando, por estar não me cuidando, não me vacinei, por não estar usando, utilizando máscara, eu posso transmitir a Covid para outras pessoas. Que, às vezes, não tem o mesmo sistema de defesa, né? E os mesmos sintomas que eu. Então, a gente precisa cuidar de nós e dos outros. E aí, existem tipos de gripe, tá? Então, o vírus influenza, né? Existem quatro, vamos pensar assim, subtipos desse vírus influenza, principais, né? Os tipos podem ser influenza do tipo A, B, C ou D, tá? O grupo A, né? O influenza do tipo A é o mais comum. Geralmente é responsável pelas temporadas sazonais de gripe e eventuais epidemias, como a de H1N1, que aconteceu em 2009. Então, em 2009, nós tivemos esse problema, né? Com a gripe H1N1. E aí, uma das... A vacina a gente também toma, né? Para combater esse vírus do influenza, né? A vacina da gripe é para combater os vírus do influenza, né? E a gente vai percebendo, então, que existem, dentro desses grupos, né? Vários subtipos. Dentro do tipo A, existe H1N1 e existem outros tipos virais também, tá? Dentro desse mesmo grupo do vírus influenza, tá bom? E isso quer dizer o quê, Pró? Isso quer dizer que a gente precisa, cada vez, ficar atento, se cuidar e cuidar dos outros. Se vacinar, se estiver dentro da sua faixa etária, se você tiver a possibilidade de se vacinar contra gripe, né? Ou contra outras doenças, se estiver dentro do seu cartãozinho de vacinação, né? Lembrando sempre que a vacinação, ela é gratuita, ela é pelo SUS. Então, o que acontece? Se a população se vacina, ela constitui, enquanto grupo, nós, enquanto população, nos imunizamos, né? Nós prevenimos os casos de influenza, por exemplo, tá bom? Pró, mas é fato ou é fake ou é mentira que a gripe é mais comum no inverno? Então, o que acontece? Não é porque simplesmente é mais comum, tá? Quer dizer que no verão a gente não adoece? O que acontece? O que acontece é que o influenza e outros vírus que circulam com maior facilidade, né? Eles vão circular com maior facilidade na população quando a temperatura está mais baixa, né? Quando está no inverno. Por quê? E o principal motivo disso é que os nossos hábitos, enquanto população, a gente acaba, por estar no inverno, a gente acaba ficando mais aglomerado, né? Normalmente as janelas ficam fechadas, né? E esses ambientes mais fechados acabam tendo o quê? Uma maior concentração desse vírus no ar. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó. Estou indo para trabalho, vou pegar o meu ônibus. E aí está chovendo. E aí está no inverno. É comum a gente estar dentro do ônibus no inverno com a janela aberta? Não. Por quê? Porque acaba que está frio, porque está chovendo. E isso tudo faz com que a gente ande num transporte público, onde por si só ele já tem um maior número de pessoas ali, então já tem uma certa aglomeração. E a gente está num ambiente muito fechado, né? Porque as janelas estão fechadas, porque está chovendo, ou por diversos outros motivos, certo? E é isso que causa, né, esses nossos hábitos do inverno. É que acabam causando esse maior número de casos de gripe, de outros vírus durante o inverno, tá bom? Então não é necessariamente porque o vírus, ele fica melhor, ou então ele tem mais condições de sobreviver no ambiente com temperaturas mais baixas. Isso tem muito a ver com os nossos próprios costumes, certo? Tranquilo, então? Outras doenças que nós temos também e que são transmitidas, né, que tem uma relação de transmissão com o ar, através do ar, são sarampo, a catapora e a rubéola, tá? Todas eles, todos esses três, são viroses transmitidas pelo ar e que atingem principalmente crianças, né? E as três, elas vão provocar o quê? Um aparecimento de manchas na pele, né, febre e outros sintomas. Às vezes a catapora vai aparecer aqueles caroços, né, avermelhados. Então, isso são sintomas comuns, tá? Para o sarampo, a catapora e a rubéola. Só que, no geral, de modo geral, né, elas são moléstias, ou seja, são doenças que não são graves, tá bom? Desde que a criança, ela fique em repouso, o que acontece mais na infância, né? É muito comum termos no casos, né? Nós temos casos de pessoas que já teve na infância catapora, que já teve sarampo, né? Então, é uma doença mais comum para a faixa etária da infância, não quer dizer que adultos não tenham, certo? Só que, de uma maneira geral, elas não são graves, tá? Além disso, é necessário o quê? Que a criança, ela fique em repouso, receba uma alimentação adequada e tome muito líquido. Ou seja, beba bastante água, tá? Todas essas três, já existem vacinas, né, para prevenir contra essas doenças, tá? Só que, em mulheres grávidas, é necessária uma atenção redobrada, principalmente contra a rubéola. Por quê? Porque a rubéola, ela é muito perigosa para as mulheres grávidas, principalmente para o bebê. Porque as mulheres grávidas que tenham rubéola, elas podem transmitir para os seus bebês. E o bebê, né, ele pode ter vários problemas, incluindo cegueira e surdez. Então, por isso que é essencial as mulheres grávidas fazerem o acompanhamento, né, o pré-natal. E estar com todas as suas vacinas em dia, certo? Por quê? Porque isso vai se cuidar, vai fazer com que a mãe esteja sendo cuidada, né, a gestante, e o seu filho também, né, o bebê também, tá bom? Uma outra doença, né, que também é mais conhecida e que também é transmitida através do ar, né, é a meningite, tá? Que é provocada por bactérias ou vírus, certo? Existe... E ela afeta as membranas, chamadas as meninges, que envolvem o sistema nervoso. Então, vamos relembrar, entender um pouquinho isso aqui. O nosso sistema nervoso, principalmente o nosso sistema nervoso central, tá? O céfalo, que tá aqui na nossa cabeça, né, e a espinha, né, a nossa membrana, desculpa, a nossa estrutura central, que fica aqui dentro, a medula espinhal, que fica aqui dentro do nosso, entre os nossos ossos da nossa coluna vertebral, né, protegidinhos ali, todas elas, toda essa estrutura do nosso sistema nervoso central, ele vai estar envolvido também por três membranas, tá? Como se fossem assim, três tecidos, três envoltórios. Por que essas membranas existem? Exatamente para proteger esse sistema, tá? E essas três estruturas são chamadas de meninges, tá? É a dura mater, a aracnoide e a pia mater. Todas essas três estruturas, todas essas três camadas, né, são chamadas em conjunto de meninges, certo? E elas servem exatamente para proteger e envolver o nosso sistema nervoso central. Além de a gente ter o nosso osso, né? Então, aqui o crânio, que protege todo o nosso encéfalo e a nossa coluna vertebral, tá? Que protege essa medula espinhal, certo? Então, o que que acontece? Às vezes, né, alguns vírus e algumas bactérias podem causar uma inflamação, né, uma infecção nessas meninges, nessas membranas. E aí, essa infecção, ela é chamada de meningite, ok? Tranquilo? E para o como é que essa meningite, ela é transmitida, né, ela pode passar, ser passada de uma pessoa para outra através, né, do ar, ok? Então, por isso também, esse cuidado, né, com o nosso sistema nervoso. A meningite, ela é uma doença que precisa de uma certa atenção, né, porque está mexendo com o nosso sistema nervoso central, que é aquele sistema que regula várias funções do nosso corpo, né? É ele quem faz a integração e a conexão, a comunicação também, com várias estruturas do nosso corpo, com vários outros sistemas do nosso corpo. Então, ter uma infecção nas meninges, né, pode ser algo muito grave e precisa de atenção, tá? Uma outra doença é transmitida, né, pelo ar, é a tuberculose. A tuberculose, ela é provocada por uma bactéria que ataca geralmente os pulmões, sendo transmitida por gotículas eliminadas para o ar pela tosse da pessoa que está doente, certo? Assim como a gripe, né? Só que aqui, ao invés, na gripe, vai ser transmitido o quê? O vírus, né? O vírus é o causador da gripe. E aqui na tuberculose, a gente tem uma bactéria, é um outro micro-organismo, é um outro ser vivo, tá? E que vai atingir o quê? Os nossos pulmões, tá? Então, além da tosse, a febre, perda de peso, cansaço e outros sintomas que só podem ser identificados pelo médico. E por que a próstata chama a atenção aqui nesse pedacinho, né, identificados pelo médico? Porque isso daqui é para que a gente tenha uma noção, né, uma compreensão de quais são as doenças, de como essas doenças podem ser transmitidas ou pela água, como foi na última aula, ou agora pelo ar, né? Mas isso não quer dizer que isso daqui é um diagnóstico, tá, gente? Então, se está sentindo algum desses sintomas, o que é que tem que fazer? Tem que se medicar, ou já sabe o que é, já saiu com o diagnóstico pronto dessa aula? Não, não, não. Tem que buscar um profissional especializado, que é quem são os profissionais de saúde, né? Os médicos, os enfermeiros, né, tem que procurar assistente social, tem que procurar os profissionais da saúde para aí sim fazer o acompanhamento adequado, a identificação, se realmente, os exames que precisam ser feitos para realmente avaliar se esse indivíduo, né, está com tuberculose, se é gripe, se é covid-19, se é sarampo, meningite, catapora, o que é que eu tenho, então quem vai diagnosticar isso é o médico, é a função dele, né, e vai receitar algum exame ou algum remédio, né, falar sobre o tratamento, quem vai te fazer esse acompanhamento todo, às vezes vai dar injeção, ou fazer esses cuidados maiores, vai ser o enfermeiro, então é um trabalho interdisciplinar, né, que a gente tem que reconhecer e dar o devido valor, na verdade, mas aqui a gente precisa também ter esse processo de educação e de compreensão de quais são essas doenças, mas principalmente o foco daqui das nossas aulas é o quê? Para que você compreenda como essas doenças são transmitidas, para que você possa se prevenir, certo? Aqui a gente vai trabalhar no processo de prevenção a essas doenças, tá bom? E uma outra doença que também pode ser transmitida, né, pelo ar, é a pneumonia, certo? É uma doença séria causada por vírus, bactérias e outros micro-organismos que também atacam os pulmões, mas percebam que pneumonia é diferente de tuberculose, tá? São duas doenças que vão atingir, né, as nossas vias aéreas, vias respiratórias inferiores, ou seja, vai atingir o nosso pulmão, né, mas elas são doenças diferentes que vão ser causadas por seres vivos, diferentes, tá bom? E por isso, quem vai diagnosticar, quem é que vai saber realmente qual é, o que que fulaninho, ou furostreco, ou astrogilda tem, quem vai fazer esse diagnóstico é o médico, né? Então, alguns sintomas que podem ser característicos da pneumonia é o quê? O pessoal pode ter tosse, febre, mal-estar, dores no peito e nas costas e outros sintomas que tem que ser identificados pelo médico, tá bom? Mas, a gente tem aqui o quê? Pra saber identificar a postura de uma dor onde é no meu peito, é no meu tórax, né, nas minhas costas, qual a região das costas, tudo isso também auxilia muito aos médicos na hora de identificar, porque se você sabe onde está localizado o seu pulmão, ou onde está, o que que está acontecendo com você, compreender as partes do seu corpo, você também vai auxiliar o médico a ele lhe diagnosticar com saber o que que você tem, o que que você está sentindo, né, qual é o melhor tratamento pra você e o mais adequado, certo? Além disso, né, outras doenças relacionadas com o ar são também relacionadas com a poluição atmosférica. Por quê? Porque a poluição do ar causa problemas graves à saúde humana. Olha só, estima-se que aproximadamente 7 milhões de pessoas morreram em 2012 no mundo por conta da poluição do ar, certo? Então, a gente percebe que doenças relacionadas com o ar não são só as doenças causadas por micro-organismos, tá? Vão também ser doenças causadas por conta da poluição desse ar, né? Qual a qualidade do ar da nossa cidade, do nosso bairro, da nossa comunidade. Será que as pessoas, vamos pensar aqui na nossa região, né, na nossa cidade, será que a qualidade do ar das pessoas, da comunidade, das comunidades que vivem nos bairros Tomba, Fraternidade, né, onde tem ali o CIS, né, o Centro Industrial do Subaê, né, o nosso polo industrial aqui de Feira de Santana, será que a qualidade do ar que está lá é o mesmo, né, é igual à qualidade do ar de outros bairros de Feira de Santana mais distante do nosso polo industrial, do nosso centro industrial? O que vocês pensam? o que vocês acham? Provavelmente não, não é verdade? E é algo que é sério, né, e que a gente tem que perceber. Então, por exemplo, nós temos muitos casos, principalmente, né, se a gente pegar a nossa população, nós temos um grande número, um grande índice de indivíduos, de pessoas que têm problemas respiratórios na nossa cidade devido à poluição atmosférica, né, e principalmente nessas regiões mais próximas ao CIS, né, no caso, ao Centro Industrial do Subaé, né, por quê? Por conta do ambiente em que se vive, né, ali tem indústrias, ali tem fábricas, e tudo isso vai gerando poluição atmosférica, tá, e a gente precisa, então, ter um cuidado maior para quem vive nessas regiões, não é verdade? Além disso, dentre as principais causas das mortes lá em 2012, né, em decorrência da poluição atmosférica, podemos destacar os acidentes vasculares cerebrais, que são os chamados AVCs, né, doenças cardíacas e doenças respiratórias. Os dados da pesquisa de 2012 apontam uma íntima relação entre a poluição do ar e as mortes em consequência também do câncer de pulmão. Outros problemas podem ser desencadeados a curto prazo pela poluição do ar, entre elas irritação da mucosa, da garganta e bronquite. A poluição do ar deve ser evitada como um problema grave, desculpa, deve ser vista como um problema grave de saúde que necessita de ações urgentes para que os índices de poluentes sejam diminuídos. Então, resumindo a nossa aula, nós vimos o quê? As doenças relacionadas com o ar, que são aquelas doenças que, de alguma maneira, direta ou indiretamente, têm a sua transmissão relacionada com o ar. Agora, é a sua vez de estudar um pouco mais, de buscar mais informações, de tirar as suas dúvidas e eu vou ficando por aqui, agradeço, peço que vocês se cuidem, peço que vocês usem máscara e qualquer dúvida, entre em contato comigo pelas redes sociais. Tchauzinho! E aí Legenda Adriana Zanotto